Salve rapaziada do canal de Free Fire, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu estou aqui com os meus mobiles e prefiro... Fala meus mobiles! Fala galera! Vizão, vizão! Vizão, minha tropa! Tamo junto! Rapaziada, mano, hoje aí o vídeo vai ser muito empolgante, né? Como vocês podem ver aí o título, eu vou jogar 1 vs 4 contra eles, eu posso usar qualquer arma, eles vão jogar só de 1.500 e sem habilidade. Diado! Sou odiado! Nossa, mano! Então rapaziada, é lindo, acompanha o vídeo aí, é nóis, bateu na cara do Will! E aí, eu vou primeiro, eu vou nada, tropa, vai aí, pô. Ninguém vai. A gente não tinha esquecido de comprar a gente, né? Vai, Kevin, tu comprou só 1.500. Agora eu quero só ver. Ó, tô com medo, mano, tem como não, mano. Tô 06. Quero ver agora, quero ver. Aita! Você salvar, você salvar. Tem salvar, você salvar. Não vai salvar, não, vai salvar. Pega aí, Timão! Pulei. Morri. Quase. Pulei, morri. Eita, meu... Eita! Pula aí! Papo é papo. Eita! Eeeeee! Eeeeee! Fala aqui, fala aqui, Santiago. Não pode salvar, não. Solta, solta, solta. Eita! Metade da vida que já chegou. Carreladinha. É o que é que tá no gelo, tá? Tô, 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 tô. Toma, pulinho. Mobile. Vai ficar preso aí, hein? Uh! Não tem cuidado aí. Destranca! Mata, mata, mata. Não é possível, não morre. Puxa de boca. Eita! Ai, achei que ia vir na esquerdinha. Esqueci que eu tô sem boca. Pegou uma balbex, ferrou. Mano, acabou agora pra você. Pô, pai, tu acabou. Pô, já sabe. É, vem, tá, vem, tá. Calma. Aceitou. Tô com o azar, velho. Salva, salva. Você aceitou. Salva, tu salva, galera. Amor, que eu tomo a cava também, velho, essa bonequinha. Mano, eu não vou avisar eu botar o gelo não, né? Vou botar o gelo, calma. Tira a dex. Que muda, velho. Que mentira, velho. Eita! Acabada, velho. Vai, Will. Cal, Will. Pega ele, Will. Eita, fecha, tá de hacker. Tá, eu acho que eu tô jogando deveria com nenhum arma. Só nós com arma melhor. Não, eu já acho que eu tô mudando de dentro, rapaz. Não é nós que temos que ficar preocupados em 7x0. Libera uma... Vocês não estão jogando uma estratégia? De capa de 11. Ué, tem um cara na base lá que a gente tá errando todos inteiramente no chico. A foda que vocês estão aqui. É isso, time. Já cercamos, já, time. É isso, time. Estratégia. Quebra, quebra a gelo agora. Aí. Ele me viu, já sabia de mim faz tempo já, filho. Tapa nele, time. Tapa de 100. É isso, time. Vamos, galera. Que isso, mano. Só cocorate. Ele passou a visão já, agora já era. Viu, ainda quis dar aquela entregadinha. Tu fingiu que não me viu, tu foi, tu crocou. Não é crocou, é esperteza. Opa. Tem que tapar dele, timeão. Fiziu? 100, 100, 100, 100, 100. Fiziu? Tem mais fecha, timeão. Ele tá no minha max. Bred não. É um gelo é teu? Faz a gelo aí, bobo. E aí, mas o que dizem que eu vi daquela entregada? É nosso time, é nosso timeão. Só peito, Lach. Só peito, Lach. Só peito nele. Deu peito nele. Deu peito nele. Vou tomar, vou tomando. Dei dois peitos. Eu tô tomando. Na p*** minha, só... Agora com a Tete. Ele vai pular. Tem que estar meadãozinho. Dando peito nele, dando peito nele. Não, eu vi. É esse avião. Só peito, desgraça! Desgraça! Tio, desculpa. Agora descobriu. Vamos pegar o bolado dele. Vai cima, time. De peito em peito, machuca, hein, garoto. Ainda, time, pra não cair na passagem. Segundo peito, tá devolvido. Vira. Eita, sem... Ah, subiu na casa. É, seba! Bota, cara, Lach. Ah, lá. Me lembra, até, cara. Ele caiu do ladinho, te queria. Que gelo bonito. Toma. Toma. Move da pela. Tem que tacar o gelo pra muito lugar, mano. Mano, eu vou ser crânia agora. Mano, eu vou ser muito esperto se eu fizer isso. Tô pensando. Pega esse, meu mano. Cap... Mudou. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. É só tu e um sonho, hein, Lach. É, mas eu... Sonhar, nunca desistir. Bora abrir as cobras que ele bugando o milho. Quero ver ele matar as cobras. Vamos, 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 vamos. Abre então, duvido. Bora. 10, 15, 10, 20. Eu sou burro, vou morrer à toa. Sou apeitada, garoto. Ficou quanto de vida? Ficou, né? Calma. Que neguinho, mano. Vamos, gente. Não contou, mano. Cercamos, cercamos, troca. Agora. Pega. Pega a bolada. Eu tenho 127 nele. Pega a bolada, tropa. Vem, 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 vem. Então pega, timão. 127, vai ser pro dentro da casa. Tá dentro da casa por ali. O que é isso? 17. Não contamos, não contamos. O que é isso? 16. Vem, vem, vem. Filipe. Mas essa banha aqui, você toma capa, mano. Você tá tomando capa, né? Capa atrás de capa, olha pra ver. Ó, capa. Pior que nem pra segurar a deda do Jaime Cantitata. Tem que ficar clicando. Não é isso? Não, mano. E agora, Tim? Ô, capa aí. Pega, 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 pega. Pressionou, pressionou. 16, 16, 18. Pega a bolada, pega a bolada. Pega a bolada. Vai adiantando. Nem, nem, mano. Só vai adiantando aqui, ó. Toma. Eita. Quero ver agora. Estranho bala. Eita, peguei logo um coletão 4 aqui, fi. Não quer adiantar muita coisa, né? Que mentira, velho. Que mentira. Eita. Tá capa na pele. Calma. Boa, o clico é isso, por favor. Deixa eu achar, ó. Como é, calma? Como é, calma? Boa, calma. Jogou pra car... Quebrou, velho. Tava jogando drone, Vieto. Fama, fama... Ah, não tem fama. Tem sim, tem fama. Famazinha, famazinha. Você segurando o dedo? Um de famas. Puxei, só eu, só eu. Vai. Tá montando o techo. Ixi, tá chorando, Will. É doido de um, Pierre. Ele vai arrebentar nós, fi. Dá mais uma famazinha pra... Dá um grau. Não quer perder, não. Ah, para aí, meu time. 130, 130, 130. Se trancou é f***. Se trancar é f***. Parou, claro. Não, não, não. Não, não, não. Ei, só trancar ele aqui. Vou morrer pro gado. Vou morrer pro gado. Pare de ser burro. Tranca, então. É. Quer ser espertão? Fica trancado aí nessa f***. Vai cair, ó. Ó, rapaz, sai aqui. Tá aí. Eita, quase, hein. Quase saiu. Tem 138 no capa dele. Vou pegar bolado. Vou pegar bolado. Pera. Pega ele. Faz um tiro nele. Faz um tiro nele. Quebra. 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 Não tem corpo. Que f*** é essa. Não. Que isso, cara. Eu não tava conseguindo entrar no bagulho. É doido, eu peguei 138, 128 e pulei bolado ali, f***. Não vai ser roubada, mano. Dá não, mano. Muito peito envolvido. Não, mas eu atirei só de M5, pô. Dei só um primeiro tirinho lá de f***. Mano, tem dois mini-drones. Três mini-drones. Quatro mini-drones. Cinco mini-drones. Para com essa p*** aí, calma. Doente. É eu não, agora não. Vai tacando, vai tacando. Calma, como é que é o céu? Que é isso? Invasão. Vamos, calma. Vai aqui. Vale a bomba. Colocou aqui. Vou pegar você, calma. É você que eu quero, calma. Tô vem. Tô vem outro também. Opa, opa. Pegou. Capa nele, Will. Vamos pegar a bola no peito. Vamos, bora, 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 bora. Bora. A C7 tá descendo, tá parado aqui esperando. Mata o Lox. Mas nunca, Lox. Não é pra ter contado. Não pode deixar ele curar não, mano. Não pode deixar ele curar já é... Não pode deixar curar aí tão, bobo. Ai, você tá com ele. Tem outro capa, mano. Cara, vamos se jogar. Cadê a pera? Tá aqui já, tá aqui já. Corri. Todo mundo. Eu não vou pegar. Me meti numa confusão aqui, troca. Me meti numa confusão. Pera. O é? Essa ou eu? Não. Calma, calma, calma. Ah, não vi o que que tinha passado, mano. Não, só entrega, mano. Só entrega, miserável. Tá morrendo aí também. Calma na boca, só entrega, viu. Miserável, ruim. Cadê o Lox? Só peito. Fora, né, irmão? Calma na boca, não. Eita. Confio, confio. Não, não. Trancou. Ah, não. O X1 se trancou. Não, não, não. Não, cara. Não tranquei, cara. Morri pro Gai. Não tranquei. Era o jogo dele. Lois, você está muito bom. Para. Ele vai ter que parar hoje. Ele vai ter que parar hoje. Vamos lá. Ele tem que parar. O X1 se trancou no Gai se ganha, meu. Lixos. Bora, paizão. Cadê o Rush? O Rush vai jogar as outras. Eu tenho três balas aqui. Vou jogar a direita agora. Pega. Tropa. Vários drones. Decapa dele. Deixa de 38. Vem, 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 vem. Tem mais um P de 25. Pega, bolado. Pega, bolado. Deca dele, não. Prendeu, prendeu, prendeu. Ei, ei, ei. Prendeu, hein. Pô, se prendeu, turzinha. Aí não, hein. Vocês me trancaram no Gai se... Aí chora pra c****. Não. Ih, chora pra c****. Ah, não. Aí se esmarolou. Aí marolou. Marolou, aí marolou. Até chegar. Até chorar. Vai, marolou. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Já é, mano. Até que eu não... Tentou. Trancou no Gai, pô. Fazer malandade com o carro não dá não, mano. O carro já logo te salvou, filho. Vem no testo. Vem no testo que aí tu, ó. Vem, pô. Vem, tá em choque. Tá em choque. Tá em choque. Tá um tiro. Tá falando muito. Tô em mim. 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 E é nóis, vamo's.